De um vídeo que eu encontrei no grupo, sabe? O cabra disse, o que será? Ele disse, reside numa porquia, um bicho preto e papudo Mas meu amigo, eu só cuido que este bicho tem magia É feito sem simetria, tem a boca vertical No meio tem um sinal, que é um tanto saliente Tem caatinga permanente, o seu tamanho é natural O que será? Um tatu? Sei que não é Pois este bicho é papudo, se come com pelo e tudo E se quiser pode raspar, pode chupar se quiser Não é peixe, não é verdura, se conserva numa altura Que qualquer um pode alcançar O que será? Uma lesma migenta pendurada ao relento Vive sempre resfriado Este bicho bem gravado, fede menos, mas não cheira Tira a barba da coceira, dando prejuízo barbado O que será? Uma jaca? Sei que não é Pois quem vem de frente que se amole Comida dura ele engole, mas mole não quer aceitar Vou dá-lhe a última pista, pois esta é muito mais singela Com nove meses ele nasce, com doze anos e cabela Tem barbicha que nem bode, tem a boca na titela Pra cozinhar nervo duro é melhor do que panela O que será?